Uma missão coroada de paz Alicerçada nas mãos Do Supremo Criador No coração exalava o amor Incompreendido na terra A estrela da manhã Mesmo sofrendo ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Naquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e levou Sobre si os meus pecados Ele deixou sua glória no céu Veio revelar a luz Do sol da justiça Ele ensinou a verdade e o amor Provou do beijo da morte Se entregou em meu lugar Mesmo sofrendo ele não reclamou Olhou pro céu e pediu Pela humanidade Naquela cruz o herói dos heróis Venceu a morte e levou Sobre si os meus pecados No coração exalava o amor Incompreendido na terra A estrela da manhã Venceu a morte e o herói dos herói Venceu a morte e levou Sobre si os meus pecados Sobre si os meus pecados Oh, 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 oh Oh, 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 oh A estrela da manhã Se inscreva no canal Se inscreva no canal